Oi rapaziada Já estamos na BR de novo Daquele modelo Hoje ia ser um racho Daquele jeito Mas só que não deu certo Foi foda viu Hoje ia vir a galera da outra cidade O patrão pega mais a gente Falando que a nossa remota era mexida Era fofinha Os caras queriam testar Então nós ganhamos Os caras nem veem Fofaro Só quem veio foi um ou dois Já que a gente Marcaram A gente não vai desmarcar Por menos até na metade da outra cidade Mas nós vai Acho que os caras já estavam esperando nós Ou é um ou é dois nem sei Os caras falaram que ia vir uma rapaziada 125 e tudo demais Fechar a guiseira Mas os caras riou Foi triste Agora só está nós Ganhamos de W.O. Eu acho que é W.O. que fala Eu já joguei bola Parece que é assim Quando a ria né Quando um vem sei lá como é Parece que tem um ali Um ali É ele mesmo Vamos lá botando o capacetão Como ele veio de garupa foi Ah não Ah não Está certo rapaz Duas popzinhas Oh papai Hoje eu dou cambão viu Brota papai Rapaziada Pinhão 16 Acho que a coroa está mexida também Está com o pinhão 16 A minha está só com o pinhão 15 Eu coloquei O pinhão 15 E aí só Olha aí Salpitando tudo E aí Salpitando tudo É ficou boa Bora Vai Dá-lhe Pode dar-lhe Espera aí Ah desgasta Acho que eu vou passar Aquele jeito rapaziada Eu já dou os popzinhas E hoje eu estou acabando Brota Vou nem na frente Vamos ver o que eu estou roubando Vai pode dar ali Ai pai Para Vamos embora Eduardo fica para a próxima aí Eu vou passar Não tem a mãozinha não Que eu passo pai Não tem a mãozinha não Que eu passo viu Eu quero pegar essa popzinha aqui Valeu você pai Vamos embora Adeus viu Só espero você na outra cidade agora Tchau tchau Uhul Valeu tio Ó Pinhão 15 A bichinha Só o pinhão Adeus Vai embora ou não vai pai Agora eu não vou estar esperando não Agora eu só paro na outra cidade Tchau tchau É então é que vai ser bom mano Quatro popzinha Mas eu queria pegar uma Daquele jeito Tinha uns caras falando da outra cidade Tá ligado Que não sei o que O ponto todo quebrou Da dele Que a minha era fofa Pá Que o ponto dentro da dele Quebrou Aí eu peguei e falei Que o ponto dentro da dele Estava foda Tá ligado Mas deixa pra próxima Não é só você quer cambão Pai Não vê nem a cor Anota a placa aí Seus bunda mole A carreta atrapalha Aí nós caí pra como Noventa Oitenta E os caras Ó Tudo abaixadão Ó Ai pai Para Só não atrapalha aqui Porque eu não tô maluco Mas quando eu tiver Eu atrapalha Dá pra atravessar Bora Fuba Bebê Cai E dá um cambão Vamos embora Pronta pai Aqui a Zunimata O Frank Ó Corta pai Corta vai Daquele monteiro Corta pai Outro não corta Passa ilimitador Quem disse que corta Olha o ponteiro Corta não é pai Olha Oxi Corta tio Corta Vai Daquele monteiro Sem pena Eu queria chegar na outra cidade Tomar uma corra Que esperar os caras Mas a carreta atrapalhou Mas vamos tentar Chega lá Tomar um sorvete Ficar esperando Vamos tentar Se não chega Dar uma abaixadinha Daquele monteiro Olha o ponteiro Na subidinha Ai pai Para Partiu com a I10 Tá só copinhão Só copinhão Comida Só copinhão Comida Aquele jeito Que é o 16 Uma coroa mexida Uhul Ah tchau Só espero na outra cidade Vamos embora Cadê o passo Para a motinha Para nós irmos embora No vácuo Para dar para que a corta Na reta Ah Já deu o pescoço Tu indo O pescoço Mas vai ficar no foguinho Para ver o resto 110 Na subidinha Aói Já tá do cabinho Do meu sonho Agora já Se você tiver em dúvida Mandir com o gol A pop Pega a branca A branca da mais Pode igual viu Seja qualquer modo Pode pegar a branca Que é a branca daquele monteiro Agora a bicha corta Vai corta Vai 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 Corta o que? Oxi Ó a miséria Corta Tinha uma cortadinha A bicha vai embora Olha Uhul Vai falar um motor Uhul Cadê o cara Nunca mais eu vi a cor Você tá doido A popzinha é boa A branca Pode tá a branca A branca é show Já vem envenenada Tô sem retrô Mano Dá nem pra olhar pra trás Ver se vem carro Tá ligado Alguma coisa Mas vamos por aqui Pro cantinho Meu pescoço já tá doendo Vocês estão ligados Vocês que tiram o pedinho Essa abaixa assim Dá um vaporzinho Quando essa abaixa O pescoço dói mesmo Mas eu vou parar aqui Oxi Só quem vem um aqui é um O outro vem lá atrás Eita miséria Chegando Ó Ó Um chegou aqui Ó Ai Ó Vê se todo mundo fica ainda É Olha lá Cê Tá leει É É um avião É um avião É nada foda e aí é 18 e também tinha fechinha oi vamos nós três não das quatro é só fazer matemática não é mexida é mexida tem motor twist Ah não, mexida nada, é original Acho que ela foi com a mexida, mas ainda não É, ela foi, é, é Cadê ele? Vamos ter aqui essa descida? Aí é boa, bora Bora, vai ficar encatando É, vai ficar encatando e pega o voltando Bagulhando Eita branquinha Do capeta Minha bebezinha Te amo, gata Vota por das graças Nós pegamos da cinevão na frente que eu vou ficar atrás pra ver agora Vê se eu passo vocês Oi? Tá, tá, tá Não vai tá batendo não É assim mesmo Mas o carro vai sair na frente Perguntou se a gente tá batendo, tá nada Ó, ó, tudo com a misera na frente, ó E ainda vou com... Manda o grauzinho pra acompanhar, né? Porque o pirra é bom, o pirra destrói mesmo Agora vamos lá Vê se nós acompanha Deixa a viseira, rapaziada, aquele modelo Ó lá, tudo só abaixadão, ó Bora ver se juni motovol Que acompanha Tudo dando certo pra ultrapassar Vai, pop A morte que troua o terror dessas brancas fofas Ô, branca não Fofa não, branca não é fofa não Dessas pretas, fofa E essas vermelhas? As vermelhas ainda vai Sei lá, mas fofa, não brota aqui não Ó, bora ver se nós brotas Alô Tchau, tchau Fica pra próxima, seus bunda mole Já já tô na cola, hein? Tô chegando Tô chegando, hein? Ó Tô nem vendo, viu? Vai, popzinho do capirou, tá lá, ó Pinhão 16 na frente e a outra Bora ver se nós brotas, pai Aquele modelo Dando certo aqui pra ultrapassar ele Ó o pompeiro, boy, na reta Eita, desgraça Tchau, tchau Menos um, só falta um Bora, tio Tumpeãozinho 16 Deixa pra próxima, é bunda mole Alô Tchau, tchau Brancar o terror, meu filho Brancar o terror, tá ligado, né? Na última descida A bicha vai limitar sem pena Que eu vou deixar Limita, pai Minha cabeça tá doendo Agora, a decidão É que a bicha vai limitar sem pena É não, é ali na frente Limita daquele modelo Tem que fazer a bicha limitar Senão ela fica fofa Vamos embora Vamos embora Fazer a bicha limitar A descida tá chegando E os bunda mole lá atrás Cê tá doendo Agora, papai A descidinha A descida do meu sonho Ave Maria Bora ver essa bicha limita Vai estourar o motor, ué Porque tá original, viu? Ó, cortou sem pena agora Vou segurar ainda Em baixo Desça, pai Desça até embaixo Cortando giro Viam Guampala Pronto, rapaziada Ó que viado, nós tava passando mano, ó Fila da puta As ideias pro cara Não, mas ele tá errado, né, mano? Tá vendo o cara, né? Ele tá doido, né? Olha os caras Tudo como? Lá atrás, mano, não vê nem a cor Adeus Chegamos aqui Ai, minha Maria Tá boa, viu? Quase que eu saí Tô de cima Até uma aqui na outra cidade, aproveitar e dar um rolê logo aqui Dar um rolê, né? Toda vez que eu vi meus caras, eu não ando Hoje eu ando aqui Eu nem vi Vou dar um rolê aí dentro Bora Tá miséria Isso não é quebra-mola não, quebra tudo Hoje eu dou um rolê aqui Tá piscando, deixa eu se ligar se tá piscando E apoio, tá piscando Ai, que desgraça Nesse mundão de maloca Mudou, girou Sem nem quantos minutos pra ficar esse vídeo Cê tá doido E aí, mas tá andando, pô, aí também E aí, mas tá andando, pô, aí também Cê tá doido Cê tá doido Meus moleque, fica tudo com, daquele jeito, hein? Só os caras causando aqui, ó Ó lá, raspa, mano Ai, pai, para Tá tirando nada menos Eita desgraça Ai, todo mundo Menos eu Na lombadinha Lombadinha que fala, né, pai? Uh, vem a maria Cê tá doido Quase que eu vou, mano Diz É não, velho Cê é a mãozinha que fala, né, pai? Olha só, não é fácil na lombada Eita, misão Não é fácil Será que ele mudou ele? A mão dói, viu? É a desgraça Só num punho, pai E aí, vamos pra onde? Bora Aqui, capoeira É aqui em cima Cê vai sentar na cabana Uh Então, rapaz, já vou encerrar o vídeo, mano Vai ficar muito grandão Ó os moleque, tudo de bike É, bota o pé Uh Moleque, tudo de bike Uh Os caras tudo doidão, mano Ah, vou encerrar o vídeo Já falei Vai ficar grandão Uma besquinha só bela, viu, pai? 100 mil reais daquele modelo Cadê, Dudu? Dudu ficou Então é nó, família Tamo junto Até o próximo vídeo aí Valeu Fui 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 Obrigado.